Presidente, quero primeiro parabenizar o deputado Léo de Brito pela iniciativa, de fato, é uma aberração que o governo federal tem a gasto dinheiro com esse tal desse tratamento precoce, que na verdade é profilaxia, né? Uma tentativa de você utilizar medicamentos pra prevenir a doença, coisa que não existe. O que existe é vacina. E o que a gente viu aqui com esses dados é que justamente o governo preferiu tirar dinheiro de campanhas de divulgação, de vacinação, preferiu, aliás, o próprio presidente da República, né? Tradicionalmente os presidentes da República são vacinados, muitas vezes até tem uma foto famosa do Lula sendo vacinado pelo Serra, né? Participando de campanhas de vacinação, independentemente de divergências ideológicas. E o que a gente vê é o presidente da República que até agora não promoveu, não defendeu, não falou abertamente sobre uma campanha nacional de vacinação, colocou um vacinômetro ali no Ministério da Saúde pra contabilizar as vacinações que estão acontecendo em maior parte em razão dos esforços do Instituto Butantan, que conseguiu trazer o mais rápido possível a vacina que o Bolsonaro dizia que não ia aprovar, dizia que não ia implementar porque vinha da China, então não prestava. E pra além disso, presidente, a Secretaria de Comunicação de fato vem tendo uma postura temerária, né? A gente viu também e discutimos mais cedo ali o convite, a convocação do Ministério das Comunicações, que existe também uma desproporção no financiamento de veículos de comunicação, né? Uma das críticas que nós, liberais, conservadores, que a direita tinha em relação a governos petistas, era justamente financiamento a blogs, né? A uma máquina de assassinato de reputações, de perseguição política. E o que a gente tá vendo agora no governo Bolsonaro é exatamente a mesma coisa. Record e SBT recebendo desproporcionalmente muito mais do dinheiro do pagador de impostos pra fazer a defesa do governo com até o SBT dizendo que você, replicando ali, distorcendo a palavra bíblica, dizendo que você não pode pensar mal dos seus governantes, né? Nem em pensamento, que você não pode ter maus pensamentos, né? Nem no seu íntimo, né? Policiando o pensamento alheio e reproduzindo esse tipo de propaganda tosca com dinheiro público. Então, mais do que salutar aí o requerimento do deputado Léo de Brito. Presidente, gostaria de subscrever e de dizer ao deputado Léo de Brito que não é lobby. O que o presidente da república faz tem um nome muito mais rigoroso e mais duro do que esse. É tráfico de influência. É utilizar-se do seu cargo pra enriquecer os seus aliados. E é disso que se trata o requerimento. Subscrito pelo deputado Elias Vaz, subscrito pelo deputado Kim Cataguiri. Presidente, o que a gente tem visto, né? É que o governo federal tem utilizado verba pública pra beneficiar os veículos de comunicação que passam pano pro governo federal, né? Que oficialmente recebem dinheiro público pra fazer a defesa, pra fazer as vezes de propaganda estatal. Aliás, por falar em propaganda estatal, a Agência Brasil, a EBC, anunciou que vai ter um telejornal só com notícias positivas. Um telejornal governista. Isso é um negócio, assim, assustadoramente similar com o regime totalitário. Sei lá, uma ditadura norte-coreana, né? É um noticiário em que não há crítica. Um noticiário em que você não apresenta nenhuma fiscalização, nenhuma oposição, nenhuma crítica ao governo federal. Ou seja, é propaganda pura e simples, né? Não é imprensa, não é trabalho de jornalista, é trabalho de quem quer passar pano pro presidente da república. Inclusive, né? O inquérito sendo conduzido pela Polícia Federal revelou que blogueiros ali ligados ao Palácio do Planalto não só receberam verba pública pra exercer nos seus papéis, como também, né? Tem uma suspeita aí de repasse de 90 mil reais de uma servidora do BNDES ao blogueiro Alan dos Santos, que também teve suas passagens e hospedagens pagas com dinheiro de fundo partidário pra participar de um evento. E também essa distorção, esse repasse bilionário, nós estamos falando de pelo menos 20 bilhões de reais a veículos de comunicação que estão desproporcionalmente recebendo verbas só porque fazem a defesa do governo federal. Então, é isso que nós queremos fiscalizar, é isso que nós queremos tirar a limpo, porque essa prática suja de utilizar dinheiro público pra fazer propaganda própria e beneficiar os seus aliados em veículos de comunicação é uma das coisas que há de mais autoritário e mais podre numa política autoritária. Senhor presidente, a medida provisória que permitiu a capitalização da Eletrobras junto com um monte de jabutis é uma grande farsa na realidade. Isso primeiro porque o ministro Paulo Guedes e o ministro de Minas e Energia dizem que isso vai trazer um benefício na conta de luz, de entre 5% e 7% de desconto na conta de luz e que a capitalização da Eletrobras vai gerar 100 bilhões de reais em lucro, em ganhos para os cofres públicos. Só que tem um detalhe, eles nunca apresentaram esse estudo e já foram cobrados a fazer isso, eles nunca mostraram onde estão os dados que provam que vai haver um abatimento na conta de luz. Porque o cálculo que eles fazem de 100 bilhões de ganho e que fica muito claro aqui, eu sou 100% a favor da privatização da Eletrobras, da Caixa, do Banco do Brasil, da Petrobras e da maior parte das estatais. Agora, o que foi feito na medida provisória da Eletrobras é contrair uma dívida maior do que o que se vai ganhar com a venda da Eletrobras. Isso porque a estimativa do próprio Ministério da Economia, que eles não apresentaram as fontes, não apresentaram os dados, é de ganho de 100 bilhões de reais. Mas o estudo da Fiesp mostrou que a medida provisória causa um prejuízo de 400 bilhões de reais, 400 bilhões de reais, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, diretamente na nossa conta de luz. Outro estudo apresentado pela Associação dos Consumidores de Energia e pelo IDEC, mostra que o aumento na conta de luz vai ser mais ou menos na proporção de 30%. 30% de aumento na conta de luz, isso porque a gente está obrigando o governo federal a comprar, construir e manter 8 gigawatts de potência de termoelétricas. As termoelétricas, para quem não entende como funciona o nosso sistema elétrico, elas são ativadas quando as hidrelétricas, que são a nossa principal fonte de energia renovável e limpa, não estão dando conta, as hidrelétricas, a energia solar, a energia eólica, contratada em leilões, não está dando conta de atender o mercado, então a gente ativa as termoelétricas que produzem energia não renovável, energia suja e energia mais cara, mas que são necessárias e ser mantidas como reserva para que o nosso sistema elétrico não colapse. A medida provisória obriga essas termoelétricas que estão sendo construídas e contratadas a operar 100% do tempo, mesmo quando a gente tiver a energia mais barata, mais limpa e renovável à disposição, as termoelétricas vão precisar continuar rodando, gerando prejuízo e aumento na conta de luz. Isso também, sem falar, no aumento de 10% no preço da carne e do leite, ambos extremamente intensivos ali no uso de energia para a sua produção, a inflação já batendo recorde ali no seu histórico de 12 meses, principalmente puxado pelo preço dos alimentos, quem vai no supermercado tem uma noção muito clara de que o óleo de soja está lá subindo 50%, 80% arroz e feijão e a energia é um dos principais componentes ali do preço dos alimentos, principalmente da carne e do leite, vai ter um aumento de 10%, justamente por isso estou fazendo esse requerimento para exigir os estudos que fundamentaram o texto da MP da Eletrobras com todos os jabutis que foi um acordo que o governo Bolsonaro fez, loteando muito dos interesses, endividando as próximas gerações e encarecendo a conta de luz para acomodar os interesses dos seus aliados políticos. Por isso, pedindo esse estudo que, na minha visão, sequer existe. O ministro de Minas e Energia e o ministro da Economia falam e falam dessas estimativas sem nunca apresentar as fontes dos dados porque eles não os têm e é por isso que eu estou fazendo esse requerimento.